Quem diria, klek e bum, sem cochilo fiquei rico fora do comum Nós é original, copia não, só de raça pelas áreas fazendo um milhão Vocês são, tradicional, fala mal, mas nunca nem vi na fila do pão Alô garçom, traz a Dom Perrion, aproveita traz nossa medalha Cante nós não tinha condição, e no jogo da vida, nós ganhou de virada